bom dia galera mais uma vez com vocês o canal pelo e folha oficial direto aqui do rancho fazendo a limpeza da baia domingão hoje e mostrando pra vocês por vindo ainda esse filhote que nasceu noi filhote no nasceu ontem noi e tem vários tem pretinho depois eu vou estar vendo quem é a mãe pra me separar tô aqui na batalha de novo gente gostando pra vocês aí aí um depósito de capinha de fora para me botar aqui botei um bocadinho só pra mostrar pra vocês aí o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês aí o reinaldo batista são fidel e rio de janeiro olha lá que filhotinho que nasceu novo tá comendo capim já e aí o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês o reinaldo batista são fidel e rio de janeiro e aí o abicíniozinho que eu primeiro que nasceu que tô preservando ele filho do meia-noite tá bonito já tá bem grandinho é um macho olha lá o grupinho varrei tudo aqui tirei a sujeira toda a sujeira eu já tinha botado um pouco de ração para eles e um pouco de legumes botei de ló botei mais umas coisas aqui comendo tudo para de milho agora tô botando capim vou botar mais ele tem um a vazeira cheia de capim de fora olha o zílio aí gosta de comer um capimzinhozinho gigante os pintinhos gigante gosta de comer capim também eu pico gente o capim com a faca fininha e boto para eles para as galinhas tudo também capim esse aqui são duas fêmeas e um macho que eu comprei em outra cidade aí tô preservando esse aqui com cuidado aqui para ver misturar a genética deles com os que eu tenho aqui é bem grande esse é o índio gigante essa genética aqui é da cidade de minas gerais olha os porquinhos um pelo bonito gente olha eu separei algumas fêmeas aqui que tava quase ganhando botei para lá e as outras daqui eu nem percebi tinha algumas aqui ganhado já tá aí essa branca também tá barrigudona barrigudona é isso aí gente esse barulho é as galinhas que estão tudo cantando elas estão abrindo costura e fica cantando bota ovos e canta é isso aí é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês eu sou reinaldo batista de são fidel e janeiro lá como é que são caneludo as canela grande são cantorias danada isso é uma cantoria danada isso olha gente que os filhotinhos nasceram olha lá pretinho filho do meio a noite provavelmente um monte de filhotinhos pretos tem umzinho bem novinho que nasceu ontem à noite ali no cantinho ali bonitinho ele aqui o perfil para vocês e depois vamos tentar ver quem é a mãe dele difícil saber eu vou tentar galera vocês aí que curte o canal pelo e folha oficial de uma força para a gente lá é quando apareceu os comerciais os comerciais vocês não pula os comerciais dá uma ajuda para a gente ver os comerciais aí dos vídeos sou muito grato a vocês aí que vem sempre contribuindo com o canal pelo e folha oficial agora tá aparecendo capim que tava muito tempo sem chuva choveu deu uma chuvada boa aqui os dois dias de chuva choveu bastante até os capim já tá começando a aparecer tava com pouca dificuldade aparecendo com mais frequência agora o capim e quando o capim vem assim novinho é que eles gostam eles gostam do bruto bruto de capim Campinho esse é o canal pelo e Folha Oficial mais uma vez você tirei as casinhas deles dali do chão para varrer e para limpar para mostrar para vocês que a melhor e as casinhas olhem osctica Estar botando de novo novamente no chão porque o porquinho da Índia de modo geral, inclusive esses daqui, que são da raça inglesa aqui eu tenho o inglesa e o abissínio eles gostam de, não gostam não, necessitam de um lugar para se esconder qualquer barulho que tem eles correm para esconder você que tem o porquinho da Índia tem que botar sempre um lugarzinho para ele se esconder para se sentir um pouco seguro assim que funciona e aqui eu tenho essas caixinhas ali no canto tem uma casinha, um cano tem uma casinha, eu estou pretendendo fazer uma casinha é detalhada, mais detalhe eu estou com umas madeiras aí mas eu estou com um pouco de tempo para fazer isso tem que vir para cá e quebrar a cabeça e fazer vou fazer um modelo diferente com escadinho a parte de cima para poder estar subindo e indo para a parte de cima então eu tenho que bolar, fazer naquele canto lá aquele canto eu queria fazer uma para botar assim lá dentro, fixo, para ficar aqui e fazer uma para me deixar assim tipo um curralzinho caso eu quero mostrar algum filhote, algum porquinho da Índia eu pego e boto ali dentro daquele curralzinho independente estou pretendendo fazer isso aí estou com uma armadeira guardada aí vamos fazer isso falou galera aí, todo mundo no capim a gente coloca muita coisa bota ração bota palha couve alguns legumes mas o que gosta mesmo é de um capim verdinho gosta mesmo é de um capim verdinho qualquer barulho que você faça aí varrendo ou mexendo com sacola alguma coisa ele já logo pensa que você está trazendo capim que é o barulho do capim aquele sacudido do capim aí eles logo ficam todos ansiosos porque gostam mesmo do capim é que é a comida a comida que nos seus princípios no mato apanhado no mato que hoje no porquinho da Índia a comida deles era capim só capim raízes grotos então tem que ter tem que ter valor para eles isso na verdade é isso é aí um monte de filhotinho novo bastante filhotinho 1,2,3,4,5,6,7 só que tem 8 é isso aí galera esse foi mais um vídeo aí para vocês mostrando como estão os animais fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser bom final de semana para todos aí fui tchau tchau